Olá pessoal, meu nome é Lizete, sou do blog Literário Companhia do Leitor e estou aqui para falar de uma tal maratona que está acontecendo na internet, a Maratona Literária de Inverno de 2015, criada pela Quick Freak, do qual eu não vou participar. Por que que eu não vou participar? Primeiro, porque eu sou lenta pra caramba. Segundo, por ser lenta, eu me atrasei. Terceiro, cara, enquanto o pessoal vai ler, sei lá, dez livros... Imagina quanto eu vou ler, né? Tá, sou muito lenta, 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 lenta... Sou uma tartaruga, não, pior, sou uma lesma. Bom, como eu sou a tartaruga, a lesma e até o bicho preguiça, eu resolvi fazer uma maratona individual, a minha maratona, a maratona solitária. Onde eu vou seguir toda a regrinha do Quick Freak. Por exemplo, primeira semana, na Quick Freak, os leitores vão ter que escolher um livro de distopia ou fantasia ou ficção. Eu escolhi o meu livro de fantasia. Sabe qual é? Tcharam! Vou ler Predestinadas, da autora Jéssica Spotwood. Spotwood! Spotwood! Consegui! Eu acho que sim, né? Não sei. Bom, esse livro eu já tenho acompanhado a série, li o primeiro, li o segundo e esse é o terceiro e último. Eles estão no lugar pra ler. A segunda semana, pela Quick Freak, os leitores vão ter que ler um livro. Thriller, suspense ou terror. Eu escolhi o meu thriller. Tcharam! Não pare de FML Pepper, da editora Valentina. É um livro que eu já estava paquerando há muito tempo e agora surgiu a oportunidade. Vou ler, vou amar, vou... Na terceira semana, o pessoal da Quick Freak vai ler um livro de romance, drama ou young adult. Eu escolhi A Máquina de Contar a História de Maurício Gomidi. É um drama, é um romance que eu tenho certeza que vou amar. Todos amaram? Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ele é um gênio. Todos os livros do Maurício Gomidi, eu me apaixono. Ele é fantástico. Ele é um ótimo autor. Então, lá vou eu mergulhar no livrinho. A quarta semana, na Quick Freak, o pessoal vai ter que ler um livro nacional. E eu escolhi pra ler o livro A Máquina de Contar a História de Maurício Gomidi. Rá! Atrapassei. Eu estou sentindo uma treta. Gente, estou falando sério. Eu não consigo ler mais que isso. Mas eu vou me esforçar, por favor. Não faz isso comigo não. Atrapassei, tá? Ao mesmo tempo que ele é um romance e é um drama, ele vai voltar pra representar os nacionais. Então, tá aí. Olha quanto livro a Tartaruga Ninja vai ler. Então, a Tartaruga Ninja é rápido pra caramba, né? É verdade. Tartaruga Ninja não é tartaruga. Não é tartaruga. Então, tá aí. Essa é a minha maratona literária de inverno solitário. Viu quantos livros eu vou ler? Caramba! Eu sou única. Ah, única. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se. E muito obrigada. Beijo! 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 Beijo!